Olá, meus amigos do Tiro e Companhia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um teste. E o teste de hoje nós vamos fazer com celulares, telefones celulares. Bom, eu acho que todos nós já escutamos uma história de alguém que tenha escutado falar, que tomou um tiro e aí milagrosamente foi salvo por um livro, por uma bíblia, por um crucifixo, por uma caneta-bique no bolso, enfim, a gente escuta várias histórias assim. E realmente acontecem, a gente se surpreende com as coisas que acontecem, acho que realmente quando não é a hora do vivente partir dessa terra, ele não vai. Então, o que nós decidimos fazer? Hoje todo mundo sai com o celular. Será que o celular aguenta um tiro? Aí nós ficamos pensando, vamos fazer um teste. Nós conseguimos três celulares usados. E aí, vamos testar então a resistência desses celulares a tiros de pistola, 380, revólver, 38 e a 9 milímetros. 38 porque, pela estatística, me parece que o maior índice de assaltos, enfim, são feitos com revólveres 38. Vagabundo tem bastante. Cidadão e frator tem bastante. E a pistola 380, por ser uma das pistolas mais utilizadas até então, porque era o que nós tínhamos de calibres permitidos, até há pouco tempo atrás. Graças ao governo Bolsonaro isso mudou. E, claro, a gente, para usar um padrão de comparação, também usamos a 9 milímetros, já que ela tem praticamente o dobro da energia da 380, tá? Então, agora nós vamos lá no Independência, caça e tiro, nosso clube de tiro aqui, um dos dois clubes de tiro aqui de vacaria. E a gente vai testar isso ao vivo e a cores. Vamos lá? Vamos ver o que vai dar. Bom, então, pessoal, vamos lá. Para fazer o teste, então, no celular, nós vamos utilizar munição 380, ETOG mais P, 95 grãs. Nós vamos utilizar também munição 38, chumbo-jival, 158 grãs. Vai ser disparada de um revólver, a princípio calibre .357, mas vamos utilizar a munição 38. A munição 380 será disparada de uma pistola Glock G25. E também utilizaremos uma munição 9 milímetros para o terceiro celular, ETOG 124 grãs, original CBC, que será disparada com a pistola TS-9 da Taurus. Então, vamos para o teste. Bom, então, Juliano, o primeiro disparo vai ser em 380, é isso, né? Isso. Instola Glock, munição ETOG, OGIVAL, original de fábrica, 125 grãs. Pista quente. Bom, então, vamos ver aqui, pessoal, celular versus munição 380, 95 grãs, ETOG. Vamos ver aí, Juliano, então. Primeiro, vamos ver o velocidade no cronógrafo, 995 pés. E aí, então, transfixou. Bateu na madeira, ó. Furou bem aqui, ó. Bateu na madeira e foi embora. É, acabamos perdendo a ponta. Projétil. Bom, pessoal, celular no bolso, não segura munição 380. Ok. Muito bem, então, realizada a 380, agora vamos para a munição 38. 38, OGIVAL, CHUMBO, 158 grãs. É isso, né, Juliano? Isso. O disparo será feito, então, em torno de uns 4 metros de distância do alvo, né, do celular. Vamos lá. Pista quente. Bom, então, tiro de 38. Vamos ver, então, a deformação, o estrago. Aí, celular. Teve a transfixação. E também teve a transfixação da argila. 380 lá, 38 aqui. Bateu na madeira também, é. Isso. E fragmentou bastante. É. O chumbo sofreu bastante fragmentação. E teve impacto na madeira. Mas não perfurou a madeira. Bom, Juliano, próximo, então. Cabelo de calibre 9 milímetros. Isso. Isso. Nós vamos disparar. O tiro vai ser, então, de 9 milímetros. Ponta ETOG 124 grãs, original CBC. Então, munição 9 milímetros. Em camisada total, 124 grãs, com a pistola TS-9. Ok, vamos lá, então. Pista quente. Bom, fazendo a conferência, então. Munição da 9 milímetros. Deu 1.055 pés. E agora vamos analisar, então, a deformação no celular. Vamos ver aqui. É, houve perfuração do celular. E como era de se esperar, a transfixação do bloco de argila. Olha a diferença atrás. Olha aí, pessoal. Olha a diferença de energia no orifício de saída com munição ogival. 9 milímetros. 38. 380. Eu vou ver se não ficou na madeira aqui. Possivelmente, a ponta, o projétil deve ter ficado incrustado dentro da madeira. Aí. Intacto. Intacto, o único que conseguimos recuperar, né? Porque o 38 chumbo se desintegrou. A 380 recucheteou, perdemos. Muito bom. Muito bom. É isso aí, pessoal. Seguindo o teste, então, pessoal. Vamos dar um tirinho também com munição 22. Hyper. Ponta oca. É, ponta oca. 33 grãs. CBC. Pistola Beretta. Ok? Vamos lá. Nós vamos aproveitar um celular já. Como nós tínhamos só três celulares, vamos aproveitar um que já foi atirado e vamos fazer o disparo do lado. Pista quente. Pista fria. Bom, então, verificando velocidade da munição, 1.170 pés, munição Hyper 22. Transfixou o celular. E transfixou o celular. E transfixou o bloco de argila. Pegou no anteparo de madeira. Saiu também. Muito bem. Então, o celular não protege nem tiro de 22. E agora, Juliano, então, para finalizar, vamos fazer um disparo com uma 380 Gold X. Isso, ponta oca, né, expansiva. Isso aí. Mais peça. Vamos lá, então. Aí, então, pessoal, munição. Munição Gold. Gold X da CBC. Isso. 85 grãs. Será disparado na pistola Block. Pista quente. Bom, então, vamos recolher o que sobrou do celular aqui. Aqui temos um pedaço da bateria. Pessoal, esse material será devidamente descartado no local correto. Tem materiais, metais pesados, contaminantes. Vamos ver aqui, então, o disparo. O tiro da 380 Gold X teve uma velocidade de 976 pés por segundo. Uma deformação na argila bem interessante. Ele estava aqui, né, perfurou. Transfixação total, como era de se esperar. Bateu e caiu, hein. Ficou intacto. Ficou intacto. Esse aqui é do celular. Ah, sim. Esse aqui são fragmentos do celular. Correto. Isso aí. É o que a gente pode perceber, Juliano, que ela teve a ponta, na verdade, oca dela ficou entupida com o material do celular, do vidro, e ela não fez expansão. Então, é isso aí. Ela acabou não agindo como uma expansiva em função do entupimento da ponta oca. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então, com isso, finalizamos o vídeo. Alguma consideração final aí, Juliano? O celular não segura tiro. O celular não segura tiro, né? Não adianta. É isso aí. Bom, pessoal, então, finalizamos o teste com os celulares, né? Deu para ver que nenhum dos celulares foi capaz de segurar o tiro, né? Dos calibres mais comuns, aí, utilizados mais comumente. Então, não adianta deixar o celular perto do coração, que não vai segurar. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Nós vamos fazer mais alguns testes e editar mais alguns vídeos aí para vocês. Tá? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.